Valeu família, MC Tiberes na voz, ano de Copa do Mundo, ano de eleição também, por isso eu fiz essa música Brasil, país do futebol, orgulho da nação, o único do mundo, cinco vezes campeão Ver o gol da seleção, me transmite alegria, por um instante eu esqueço os problemas do dia a dia Mas ó, não quero te assustar, nem te decepcionar, só quero te lembrar que nosso herói não é o Neymar Essa é a minha opinião, eu não sei se isso importa, mas é ano de eleição e eu só ouvi falar em Copa O Tite é o nosso treinador, honesto e decente, ai meu Deus que bom seria se ele fosse o presidente Sei que assim não pode ser, mas não vou me entristecer, pois o voto proporciona o meu poder de escolher Eu quero ver o Brasil dar show, se sagrando campeão, um show com a bola no pé e o outro com o voto na mão Quero ver o Brasil dar show, se sagrando campeão, um show com a bola no pé e o outro com o voto na mão Vai Brasil!